Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar dessa erva, que é uma ervinha seca. A minha tem seca, né, gente, pra vender nas casas de produtos naturais. E tem também que você pode plantar a sua IC, a fresca, né, pra você tá usando. Hoje a gente vai falar dessa ervinha maravilhosa, que é alfavaca, tá? A planta, gente, é rica em antioxidante, vitamina A, vitamina C e do complexo B. Rica também em ômega 3 e minerais. Além de ser uma erva aromática, e pode temperar também massas e molhos, tá, gente? Alfavaca também se destaca em uma fonte rica de nutrientes importantes, como substâncias antioxidantes, vitamina A, C, do complexo B, que fortalece o sistema imunológico, o nervoso e o cardiovascular, né? Porque a vitamina A, gente, é maravilhosa pra a cabeça, né? É complexo B, sistema nervoso. E vitamina C é ótima pro sistema cardiovascular. E tem ômega também. Então, ajuda no cardiovascular. Além disso, gente, como eu falei agora, rica em ômega 3 é importantíssima pra saúde do coração, né? E tem vários minerais como fósforo, cálcio, ferro, magnésio, cobre, que auxiliam no funcionamento do organismo. E por isso, muitos nutricionistas recomendam essa erva no preparo de comidas e bebidas do dia a dia. Alfa vaca tem aroma relaxante, ajudando a combater o estresse e insônia. Quem tá com dificuldade de dormir é bem bacana tá tomando o chá, tá, gente? Esse chá tem propriedades também detox e anti-inflamatórios, tá? Tem ação também expectorante. Quem tá com catarro no peito pode fazer bastante chazinho desse, que ajuda a amenizar e a eliminar esse catarro que fica na caixa, assim, né, gente? No tórax, parece que o seu pulmão está pesado. Então, esse chá é milagroso pra esse problema, tá? Expectorante ajuda também, gente, a amenizar a tosse e a dor de garganta, que é muito decorrente quando você tá gripado, né? Então, você pode fazer o chá também. Então, vou falar como que a gente prepara esse chazinho, tá? Uma colher de sopa das folhas secas em 300 ml de água fervente. Coloca dentro de uma vasilha ou de inox ou de vidro, tá? Com água fervente. Um pedacinho de gengibre, é opcional o gengibre. E você coloca uma colher das folhas secas da alfavaca. Ó, uma ervinha muito aromática, viu, gente? Deixa por infusão cinco minutos e depois você já pode deixar esfriar um pouquinho e tomar esses 300 ml do seu chá, tá? Se você tiver muito ruim, com problema de catarro no peito, aquelas chias, sabe? Porque você tem que ter um barulho de gato, que eu falo, no peito, né? E tiver com a garganta muito ruim, você pode tomar mais uma xícara por dia, tá? Mais 300 ml. Mas, se você tiver só um pouquinho ruimzinho, tá querendo se precaver, tá com um pouquinho de gripe, pode fazer só 300 ml e tomando no decorrer do período. Tomando um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, tá bom, gente? Remédio natural é como se fosse homeopático. Você tem que estar tomando sempre em doses pequenas, né, gente? Não precisa tomar muito, porque aí o efeito também é melhor, tá? No nosso organismo, o chá. E sempre perguntar pro seu médico se você tiver algum outro tipo de problema que você pode consumir os produtos naturais, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, deixam um like, se inscrevam aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto com uma receita sempre top, maravilhosa pra vocês e dicas que são aqui de produtos naturais, tá? do nosso salvo de natureza pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.